A missão agora estava nas mãos do único piloto civil da NASA. A década chegava ao fim com os primeiros passos na superfície da Lua. Mas outros dois atletas foram mortos e nove tomados como reféns. Às nove da manhã, a Vila Olímpica estava cercada por centenas de policiais e 26 atiradores de elite. Ao meio-dia, os terroristas anunciaram suas exigências. A libertação de 100 palestinos das prisões israelenses e salvo conduto para que os guerrilheiros deixassem a Alemanha. A libertação de 100 palestinos da Lua. A libertação de 100 palestinos da Lua. Passamos agora ao boletim que foi dado pela chefe do setor de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha, Maria Tereza Fiandri. O estado de Ayrton Senna é considerado muito grave. Evidentemente existe o risco de vida. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. A médica Maria Tereza Fiandri comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. A multidão corre atrás do cortejo. Chove papel picado do alto dos edifícios. O cortejo chega ao vale do Anhangabaú, coração de São Paulo. Em plena hora do rush, a cidade que não para, está assim. O velho centro de São Paulo, uma imagem de cartão postal, parece um formigueiro emocionado. Um hospital para. O monumento é invadido. Um ciclista leva flores. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton e a mãe, dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Música Quando o segundo avião bateu, a primeira torre encobria a segunda e não ficou claro que era um novo choque. Mas segundos depois, nós não tínhamos mais dúvidas. Era uma outra explosão e o World Trade Center só podia estar sendo alvo de um ataque terrorista. Aliás, nós chegamos a essa conclusão antes da CNN. Vamos repetir o momento ali da segunda explosão. Olha, realmente foi um avião que bateu ali. É isso, houve um segundo, um segundo acidente. É impressionante isso. Enquanto se observava o primeiro estrago, vamos ver novamente. É um avião de grande porte, agora acaba de bater. Isso há instantes atrás. Na outra torre, olha, vocês estão vendo aqui. Um avião de grande porte, olha, vocês estão vendo aqui. Tsunami. 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 Agora são três estádios prontos para a Copa das Confederações. Faltam outros três. Hoje, o grande palco de Salvador viu o futebol pela primeira vez. Está aí a Arena Fonte Nova. Estádio para 50 mil pessoas. Lindão. Escudeiro. No jogo inaugural da Arena Fonte Nova, Vitória 5, Bahia 1. E ela está achando a Stairway para a Copa das Confederações. Amém.